Música O ex-vereador e atual presidente do Sindicato Desempregados no Comércio de Xancherê, Adriano de Martini, o Adrianinho, vai ocupar uma vaga de deputado estadual pelos próximos dois meses. Ele assume no lugar do deputado o padre Pedro Baldiceira, que pediu licença de 60 dias para permitir o rodízio entre os suplentes do Partido dos Trabalhadores. É um momento extremamente importante e significativo oportunizar essa experiência do parlamento a um jovem como o Adrianinho. Pela primeira vez ele estará aqui presente no parlamento catarinense e com toda a segurança e certeza trazendo as diferentes demandas da região e do nosso estado de Santa Catarina. Com 35 anos de idade, Adriano de Martini é natural de Chavantina, no oeste de Santa Catarina. Filho de agricultores familiares, foi líder da Pastoral da Juventude, vereador por dois mandatos e presidente da Câmara de Vereadores de Xancherê. É graduado em Administração Empresarial e pós-graduado em Estudos da Realidade Brasileira. Nas eleições de 2018 concorreu a deputado estadual e conquistou 12.325 votos, garantindo a terceira suplência do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Nós queremos com esta oportunidade ofertada a nós nesse espaço de tempo de 60 dias, também construir de forma participativa as ações que iremos apresentar aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ou seja, vamos ouvir as pessoas, colocar o mandato à disposição dos cidadãos catarinenses para que todos possam de fato se sentir parte desse importante mandato que transforma a vida do povo catarinense com certeza com as ações, com os votos, com os projetos que são debatidos aqui na Assembleia Legislativa. Legenda Adriana Zanotto